Acabei de assistir Snyder Cut e quero dar minha opinião sincera pra vocês. Bem, foram 4 horas de duração e é impossível conseguir falar sobre esse filme sem prolongar 20, 30 minutos falando, cara. Porque é muita coisa. Mas eu quero reduzir para uns 4 a 5 minutos aqui de vídeo falando o que eu mais gostei e o que eu mais odiei no filme. Porque tudo na vida tem ponto positivo e ponto negativo. Assim como os filmes da Marvel também tem e muitos negativos na minha opinião. Antes de falar isso aqui, eu quero falar que neste vídeo vai ter spoiler. Se você não gosta desse tipo de coisa, então tem que pular esse vídeo e procurar um outro que não tem spoiler. Show? O que eu mais gostei? A interação das Amazonas contra o Lobo da Estepe. Cara, aquilo foi muito foda, cara. Muito foda mesmo. E que rainha, velho. Mulher pra ninguém botar defeito, mulher linda pra caramba. E atuação impecável. As mulheres tudo com o abdômen definido, tudo sinistro. Quando pegou a marreta na mão pra tentar aprisionar o Lobo da Estepe dentro daquela prisão, cara. Nossa, foi muito louco. Aí ela teve que correr enquanto as Amazonas pegavam e batiam nos troncos de árvore. E ia descendo as pedras. Enquanto a rainha hipólica tentou baixar, cara, por baixo da pedra ali pra fugir com a caixa materna na mão, as outras Amazonas viram que ela tava chegando, pegou a pedra na mão e segurou até a rainha passar. Depois que a rainha passou, esmagou elas ali, velho. Cara, foi muito louco, cara. E a rainha chorava em cada cena que se passava, porque são amigas dela. É o reino dela ali, né? Aí depois a rainha gritou, chame as legiões. E vê aquele monte de Amazonas com arco e flecha na mão, só que já era tarde demais. E uma das cenas mais fodas também que eu gostei foi quando mostrou o Darkseid chegando pela primeira vez, né? E lutando contra Zeus, lutando contra Ares. E levou um cacete também. Matou um dos lanternos, como a gente viu aquelas cenas vazadas na internet, em trailers e tudo mais. Então, galera, foram cenas que eu gostei pra caramba. Principalmente por não ter pressa também por apresentar cada personagem como ciborgue, cara. Nossa, o ciborgue ficou muito bem apresentado neste filme, cara. Muito bem apresentado. Tirou cenas que a gente queria que tirasse mesmo, como o Superman com o bigode, né? Colocou aquele negócio ruim de CG ali, velho, pra disfarçar o bigode dele. Depois também tirou a cena que o Flash cai em cima da Mulher Maravilha. E outras cenas também. Uma das cenas que eu achei que seria tirada desse filme é quando o Flash entra dentro do carro do Bruce Wayne e pergunta assim, qual o seu poder? E logo ele fala, eu sou rico, né? Eu achei que iria ser tirado pelo tom de tema sombrio e tudo mais do Zack Snyder que iria trabalhar neste filme. E eu achei legal que não foi tirado também porque não ficou pecando em nada e combinou com o tema do filme. Alguns momentos pra descontrair, show de bola. Mas nada que foi demais, velho. Nada que ficou assim, descaracterizado, beleza? Gostei pra caramba também do visual do Lobo Redestep, velho. Que visual foda pra caramba. Capricharam demais, capricharam demais no CGI dele. Ficou muito foda, tá? E, bem... Algumas coisas não deu assim pra ficar 100%. Por exemplo, o Darkseid. O Darkseid, ele só apareceu mesmo no início, cara. Depois só foi algumas cenas meio colocadas ali, mas nada de ação. Então, o visual principal, como a gente já sabia, seria o Lobo Redestep mesmo. No finalzinho do filme, eu não gostei, cara, daquela coisa assim que endeusar demais o Superman. Isso aconteceu na versão de 2017 e aconteceu nessa versão também. Que todo mundo apanhando feio pro Lobo Redestep ali. Praticamente o Lobo com a mão só matando a Liga da Justiça. E é só o Superman aparecer que, cara, tudo muda. Rapidamente o Lobo é derrotado e todo mundo dá sacode nele. Então, não vejo muita lógica nisso. E a Liga da Justiça foi terminando deixando aquele gostinho de quero mais. Querendo assim que o Darkseid chegasse e desse um confronto com o Superman. Pros fãs ter aquele gostinho de Darkseid versus o Superman das animações. Mas, não aconteceu. E eu acho que não vai acontecer tão cedo, cara. Uma das outras coisas que eu não gostei no filme foi a participação do Coringa. Eu admiro pra caramba o Jared Leto. Eu gosto dele demais. Porém, como o Coringa, velho, ele não desceu muito bem. Parecia que o Coringa não tinha muito o que falar. E só ficava... Ah, ah, ah. Parecia que tava engasgado. Até quando o cachorro engasga com o osso. Ficava daquele jeito ali, velho. Então, eu achei super palho isso. Poderia ter dado a participação mais legal pra ele. Rapaz, agora o Dead Stroke ficou muito bem colocado. Gostei dele pra caramba. E o ator também escolhido pro personagem. Claramente tem futuro na DC. Tirando algumas pequenas partes que eu não gostei. O filme foi muito, mas muito foda mesmo. Você que não assistiu. Cara, assista porque o filme é show de bola. Não tem como eu falar muita coisa aqui do filme. Porque são quatro horas de duração. Mas o Flash, sem sombra de dúvidas, foi o cara que eu mais gostei aqui nesse filme. Velho, a parte que ele cortou a perna ali. E ele tava correndo pra tentar romper as caixas maternas de lugar de novo. Cara, foi muito louco. Cara, foi muito louco. Porque ele que se cortou. E o Ciborgue, cadê você, Flash? Cadê você? E ele fala, Bessi, calma. Eu só fiquei cansado. Eu tenho que recuperar um pouco o fôlego. Mas ele tinha se cortado na perna. E ele falando com ele mesmo. Se cura, se cura. Você tem que se curar rápido. E depois ele tenta correr, tenta correr, tenta correr. Foi muito foda. Essa maneira que o Flash estava correndo. Lembrou muito o final do Flash. De Guerra e Apocalipse correndo. Depois que a Liga estava toda destroçada. E ele correndo pra tentar reverter aquela situação. Então eu lembrei disso na hora, velho. Sem sombra de dúvidas. Eu não via esse ator como Flash antes. Mas agora ele tem total apoio. Depois dessa atuação, gostei dele pra caramba, cara. Pra caramba mesmo. Então, o filme. Por mais que sejam algumas cenas que eu não gostei. Pequenas partes. Porque nada é 100% perfeito. O filme, sem sombra de dúvidas. É nota 10, cara. É nota 10. Gostei pra caramba. Eu gostaria muito que Zack Snyder continuasse essa versão dele. Porque no finalzinho do filme. O Caçador de Marte chega. E logo depois eles apresentam ali. O que seria a sede da Liga da Justiça. Falando que... Ah, vamos colocar a cadeira pra 6. Com lugares pra mais, né? Então, suponhando uma continuação da Liga da Justiça. Isso seria fantástico. Essa é a Liga da Justiça que eu, pelo menos, queria ver de continuação. Esse seria o que os fãs estavam querendo. Eu acho que seria isso mesmo. Você é fã da Liga da Justiça? É fã de Zack Snyder? É fã de Snyder Cut? Comenta aqui nos comentários se você gostaria de ver essa continuação. Beleza? Então, galera. Foi o mais breve possível que eu consegui ser aqui. Pra reduzir 4 horas de filme. Beleza? Então, espero que vocês gostem do conteúdo. É barulho de carro passando. É barulho de vento passando. É barulho de cachorro latindo. Caminhão passando de lixo. É nóis que vai, velho. É nóis que vai. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.